Olá, Little Diva! Tudo bem com vocês, meus amores? Então no vídeo de hoje eu vim com um tutorial de maquiagem make pra fim de ano pra festas de fim de ano eu não vou trazer aqui make para o Natal make para o Ano Novo, eu vou trazer makes vou tentar trazer outras, né, no caso outras maquiagens para festas de fim de ano e aí vocês decidem se vocês quiserem usar essa aqui no Natal se vocês quiserem usar essa aqui no Ano Novo vocês também não quiserem usar, entendeu? tá tudo certo, mas essa aí eu trouxe a minha opção, a primeira opção de maquiagem pra festas de final de ano e eu espero muito, 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 muito que vocês gostem então vamos acompanhar esse tutorial então gente, eu começo passando corretivo em toda a pálpebra, depois eu pego o marrom bem escuro que eu tenho da paleta mais escuro e passo no cantinho do olho e fazendo um vezinho e depois no cantinho da lágrima também fazendo um vezinho deixando um é... o meinho ali sem nada e aí eu venho com essa sombra dourada da paleta de 183 cores e vou preencher esse meio da pálpebra que tá sem nada é claro que nós vamos esfumar tudo depois, tá? e aí eu vou preenchendo e vou fazendo a junção do marrom e o dourado e aí gente, eu vou esfumar a bordinha de tudo isso, tá? esfumando a bordinha com um pincel bem fofinho uma mão bem leve tá, devagar juntando o marrom eu venho com branquinhos abaixo da sobrancelha só pra iluminar a sobrancelha venho com um primer esse daí é da Make B passo só nessa parte que tá dourada que vai ser onde nós vamos colocar a purpurina dourada e aí com um pincelzinho de cerda sintética molhem ele, tá? antes de pegar o... a purpurina pra poder ficar... fixar direitinho onde você quer desculpa ali eu, né? não foquei mas tudo bem, né? querida, abaixa um pouquinho esse espelho aí e aí gente com o marrom mais claro eu vou marcar o meu côncavo com o marrom mais escuro eu volto e vou e vou esfumando, gente todo esse cantinho passo um pouquinho de corretivo abaixo ali dos cílios inferiores venho com a sombra dourada que eu usei antes depois com o lápis preto dentro da... na linha d'água e abaixo assim dos cílios inferiores e volto com aquele marrom mais fechado também pra esfumar tudo isso máscara de cílios não pode faltar, né? nos cílios inferiores aí gente eu já passei eu já coloquei cílios postiços e já fiz um super delineado tá? e aí no cantinho da lágrima com aquele dourado o mesmo dourado que eu usei na pálpebra eu vou iluminar passo um primer no rosto depois eu venho com essa paleta da Jasmine pra marcar o meu contorno com corretivo escuro depois com o pincel fofão eu vou esfumar toda essa marcação e aí eu vou passar a base da Mary Kay gente que ela ama em todo o rosto depois eu venho com o contorninho em pó o nariz e aí eu venho com um pincel bem fofão pra esfumar tudo isso corretivos mais claros da paleta também da Jasmine eu vou usar pra iluminar a região abaixo dos olhos com pó translúcido venho com um blush dois blush na verdade assim bem laranjinhas e esse iluminador é o que eu uso da Fenza sempre tá e prontinho gente a make tá pronta eu espero muito que vocês tenham gostado fiz com muito carinho usei esse batonzão vermelho mais sangue uma pele super iluminada então gente o tutorial de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado é uma pálpebra a luz né como falam eu achei super fácil de fazer eu acredito que vocês vão conseguir fazer também o batom lindo que eu estou usando maravilhoso tudo de bom Jesus tem misericórdia lindo 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 esse batom lindo é o balancer da Dylos tá é um batom líquido mate maravilhoso né pra esse tipo de ocasião já que a gente vai comer muito assim espero eu amo né eu amo 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 máscara à prova d'água tá porque amanhã a gente chora muito né eu não sei se vocês não comam a minha pessoa aqui mas eu choro bastante então usem máscara de cílios à prova d'água e eu também dei a opção desse batom mate porque a gente vai comer pra cacete então ele fica mais sequinho dura mais na boca e é isso aí não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais tá gente todos os redes sociais para me acompanhar 24 horas por dia um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau